Mais uma vez, muito boa noite, com o PSTV, no Piagra 2017, até amanhã, domingo, 10 de setembro. Estas são as imagens do pavilhão comercial, do Piagra 2017. Estas continuam a ser as imagens do pavilhão comercial, do Piagra 2017. Estas são as imagens do OPRC TV, no Piagra 2017, no salão automóvel. O Piagra, até amanhã, domingo, 10 de setembro de 2017. Estamos no Piagra 2017, até amanhã, domingo, 10 de setembro. Amanhã, um espetáculo de encerramento com o Diogo Pissarra. Amém. 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 Mas continuam a ser então as imagens exclusivas da Alpiagra CTV, na Alpiagra 2017 até amanhã domingo 10 de setembro. E para amanhã mesmo o último espetáculo da Alpiagra com a atuação aqui na Alpiagra do Diogo Pissarra, será o espetáculo de encerramento no palco da Alpiagra. E é precisamente até amanhã também que continuamos a ter as imagens exclusivas do nosso Alpiagra CTV. O Alpiagra CTV, é só com a gente, né? O Alpiagra CTV, é só com a gente, né? Estamos praticamente a terminar esta edição do dia de hoje, deste sábado, 9 de setembro de 2017. Para amanhã estamos aqui de volta para fazermos a reportagem exclusiva do último dia da Alpiagra 2017. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado, amanhã estamos de volta, uma noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri